Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda Barbosa e esse é o canal Sou Evangélica e Aí. Hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto interessante, pra contar uma passagem da Bíblia interessante de uma forma que você nunca escutou e de uma forma bem simples de você entender. Essa passagem que eu ouvi pra vocês são as coisas que mais tem acontecido nos dias atuais. Então quer dizer, desde a antiguidade tem acontecido até os dias de hoje. O que eu vou falar pra vocês, gente, é sobre a história de José. Quem não conhecia José? Jovem sonho do... A Bíblia vai nos falar que José, ele era filho de Jacó. Jacó tinha mais 11 filhos e José era um dos seus filhos mais novos. E o que acontece? José, certo dia, se levanta e começa a falar que teve sonho, teve sonho, teve sonho, teve sonho. E ele contou, lógico, né? Lógico. Porque quando uma pessoa, ela tem sonho, tem a cabeça dura de sair contando pra todo mundo. Porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, fica a dica. Se você tiver sonho, guarde pra você. Onde? Na hora que acontecer. E José não. José pegou e começou a contar pros seus irmãos da própria cara. Começou a contar os seus sonhos. E o que aconteceu? A inveja começou a entrar no coração dos irmãos de José. Lógico, a inveja queria. E a Bíblia vai nos falar que os próprios irmãos, eles começaram a dizer, Olha, você vai reinar sobre nós. E, para resumir, a Bíblia vai nos falar que José, ele, por inveja, os seus irmãos tentam o matar. Então, acabam não matando ele. Acabam lançando ele no poço e vendendo ele para o Egito. E agora, nós vamos chegar na parte mais importante desse lugar. Ele vai parar na casa de um homem chamado Potifar. Era um homem rico. Tinha um belo palácio. Tinha vários trabalhadores. Tinha vários servos. José foi trabalhar como escravo na casa de Potifar. Só que a Bíblia vai nos falar que José, ele era diferente. Ele era um cara, ele era um jovem diferente, entendeu? Por mais que você vai parar dentro de um lugar diferente, você tem que permanecer diferente. Você tem que permanecer com a essência daquilo que você aprendeu. Foi isso que aconteceu com José. Guardou aquilo no seu coração. Tudo que ele tinha aprendido de Deus. E ele guardou e falou, E a Bíblia vai nos falar que, certo dia, José estava trabalhando. Tudo que ele colocava a mão prosperava. Então, Potifar decidiu. Eu vou te colocar sobre o governador da minha casa. Você estará abaixo de mim. Então, tudo que você fizer, eu vou assinar embaixo. E assim aconteceu. Então, José começou a trabalhar todo dia. Ele trabalhava todo dia. Tudo que ele colocava na mão prosperava. Mas quem? 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 Quem apareceu no bendito do caminho pra estragar tudo? A mulher de Potifar. Tinha que ser sempre. Sempre tem que ter um pra não estar feliz no seu relacionamento. E estragar a vida de todo mundo. Sua vida não tá boa, eu vou estragar a vida de todo mundo. E eu imagino, a Bíblia não diz. Eu imagino que o casamento de Potifar daquela mulher dele tava um desastre. Eu não sei se ela já era vergonha de nascença, vamos dizer assim. Ela cresceu o olho em José. Gente, eu tô contando a Bíblia de uma forma diferente. Porque às vezes as pessoas levam a Bíblia tão assim a sério que às vezes tem gente que eles vão entender. Então, a Bíblia vai nos falar que ela começou todos os dias a ficar chamando José pra sair. Daquela saidinha, aquela saidinha. Só que nós sabemos que ela era casada. José era solteiro. Mas ela era casada. Ela tinha que respeitar o seu marido. Ela tinha que respeitar as leis. E naquela época, não estava na época da lei de Moisés. Mas imagina se tivesse. Aquela mulher já teria sido apedrejada há muito tempo. José, deita comigo. Deita comigo. Deita comigo. Ficava... Virou até música, né? Deita comigo. 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 E a Bíblia vai falar que José falava. Não. 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 Não posso. Não devo. Não devo. Não posso. E José começou a falar que não podia, que não podia, que não, que não, que não, que não, que não. E ela ficou doida, 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 doida. Ficou doida e disse, ah, é? Você não vai lhe estar comigo, não? Beleza. Passou outro dia. Ela chegou perto do marido dela e falou, potifar, peraí. Você não colocou aquele homem lá como governador da nossa casa? Sim, esposa, coloquei. Ele está me assediando. Gente, olha o potencial da cabeça de uma mulher pra maldade. Quantas mulheres na Bíblia com a cabeça mal? E quantas mulheres hoje tem essa mentalidade de fazer o mal? Eu sei que homem também tem, tá? Não estou aqui passando uma cara de homem, não. Estou falando que, às vezes, a mulher, nós que somos mulheres, a gente sabe o potencial que a gente tem. E uma mulher, quando ela usa a cabeça dela pro mal, meu filho, você pode ter certeza. Ela deixa o outro lá entrar, ele entra e faz a bagunça dele. E foi isso que aconteceu. Ela deixou o outro entrar e começou a fazer a badé. Falou com seu marido que José tinha sediado ela. Porque o José queria deitar com ela. Mas a Bíblia vai nos falar que antes disso, antes, 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 ela tentou agarrar José. Só que o José... Corre, José. Corre, José. Da mulher de potifar. Corre, José. Corre, José. Da mulher de potifar. E deixou a capa na mão dela. E é isso que hoje, eu e você, nós devemos fazer. Entendeu? Porque nós não estamos livres disso. Você não está livre disso. Não fale que você é super-homem, porque nós não somos super-homens. A Bíblia diz que existir o diabo e ele fugirá de vós. E foi isso que José fez. Não troque o seu casamento. Não troque uma fidelidade. Não troque o seu namoro por uma passagem, por um momento qualquer. Não troque, não vale a pena. E vale a pena é você ser fiel a Deus. Sabe por quê? Porque quando você é fiel a Deus, você consegue ser fiel àquela pessoa que está do seu lado. Então, gente, vale a pena ser fiel. Hoje nós vemos vários relacionamentos destruídos em amizades, em casamentos, em namores independentes. Mas Deus está falando conosco hoje, através dessa palavra que eu trouxe para vocês. Seja fiel. Se for preciso, fuja. Não importa as consequências, mas saia inocente. A sua consciência é limpa. Ainda que vão falar que você fez e aconteceu. Não importa. Deixa falar. O importante é a sua consciência com Deus. Essa é a história de José. Se vocês quiserem saber o final dessa história, linda. Está lá em Gênesis, capítulo 37. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado sobre a história de José. O menino sonhador. Que seus irmãos tentaram matar, mas não conseguiram. Então, um final extraordinário, o final dessa história. Curtam esse vídeo. Compartilhem. Deixem nos comentários os vídeos que vocês querem que eu faça mais na Bíblia. José, 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 José. Foge! Tchau, gente! Uh!